Desafiámos 33 artistas portugueses a imaginar uma nova era e pedimos para o desenhar e este é o resultado. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Ilustra 33 começou há oito anos atrás no contexto do Festival do Clube de Criativos e era claramente uma montra da ilustração editorial portuguesa, digamos, de uma espécie de best-of, da ilustração em várias áreas que tinham a ver com os livros para crianças, ilustração de imprensa, de revistas e jornais, de livros, e também de alguns projetos que nessa altura ainda estavam a nascer, nomeadamente o revivalismo da impressão manual, da artesanal. A ilustração é um ato bastante solitário de introspeção e de análise daquilo que nos cerca. Este tempo foi bastante desafiante nessa matéria, ou seja, nós vimos surgir com muita facilidade projetos relacionados também com a ilustração e que tinham a ver com o confinamento, ou seja, com um tempo mais vagaroso, mais lento, em que as pessoas podem refletir sobre a vida, sobre os valores e sobre o futuro, sobre essa nova era também. Se nós pensamos que a ilustração junta o melhor de vários mundos, a fantasia, a realidade e essa qualidade de análise, então nós temos uma ferramenta fantástica para construir novas relações e até para entender mais facilmente aquilo que são os desafios desta nova era. Há uma paixão, há uma paixão muito clara dos portugueses e, sobretudo, dos artistas visuais portugueses pela ilustração. O que significa dizer que temos uma espécie de superávit de ilustração e de ilustradores de qualidade em Portugal, bastante superior àquilo que são o tamanho do mercado e as encomendas. O que permite que a cena atual da ilustração portuguesa vive muito da capacidade dos artistas se auto-editarem e inventarem e reinventarem o seu trabalho. A ilustração portuguesa reinventou-se e reinventa-se todos os dias, também à custa de uma visão mais proactiva e empreendedora dos próprios artistas. A CIDADE NO BRASIL